O que que eu falei lá atrás com vocês? Eu falei, ó, a WWE não consegue fazer o CM Punk sair por baixo, desde que ele voltou. Ela não consegue, não consegue. E cada dia que passa, tá se confirmando isso. Gente, o CM Punk, ele tá sem condições de lutar. E mesmo sem ele lutar, ela tem que botar ele lá no meio do Cold Roads, The Rock, pra ele ficar do lado do Cold Roads, contra o The Rock e o Roman Reigns. Aí na WrestleMania eu coloco ele de comentarista. Aí faz ele atrapalhar o Drew e fazer o Drew sofrer o crash do Damian Priest. Certo? Porque olha, ao invés de a gente fazer o Drew virar campeão, e aí quando o CM Punk voltar, depois de aguentar várias provocações do Drew, ele vai, ganha do Drew e se vinga do Drew. Não é tão simples fazer isso? É o arroz e feijão. Não tem segredo. Mas não, mesmo lesionado, o Punk tem que sair por cima do Drew. Então, o WrestleMania Moment tem que ser do Punk, mesmo lesionado. Aí vai lá, atrapalha o Drew, o Drew leva a cash do Priest. O Damian Priest tem cash em o WrestleMania, coisa que era só do Seth Rollins. O Damian Priest, gente. O Damian Priest. Aí depois ali no Raw lá, vai ter também a chance pra virar desafiante número 1. Então, novamente o Punk vai lá, atrapalha o Drew de virar desafiante e o Jey Uso vira desafiante. Porque que, de novo, o Punk teve que atrapalhar o Drew. Ele já não tinha feito isso. Não, de novo ele vai lá atrapalhar o Drew. Né? De novo. Ah, mas é porque eles vão começar a lutar agora, né? Tipo, a feud deles vai começar pro próximo pay-per-view. Não, ele não tava apto pra WrestleMania, ele não tava apto pros pay-per-views após a WrestleMania. E mesmo assim, ele tinha que sair por cima, né? E aí, eu vi muito uma galera na WrestleMania falando, não, para. Vão recompensar o Drew com ele recuperando o título mundial lá no pay-per-view da Escócia. O Clash at the Castle. Vão conseguir ali fazer uma fanservice pra ele. Então, ele vai recuperar esse cinturão aí, né? Falaram aí, tudo bem, vamos esperar o Clash at the Castle. Anunciou, Drew e Priest. Bom, vai ser o básico, né? Ele realmente foi virar campeão. Vai ganhar na casa dele, que ele já tinha perdido lá pro Drew lá... Pro Roman Reigns lá atrás, em 2022. O Punk pode voltar pra um SummerSlam da vida. Os dois podem lutar lá e tal. Não. Não, 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 não. O Punk tem que fazer exatamente a mesma coisa de novo. O Punk tem que sair por cima de novo. Aí, bota um Punk pra vir fingir no seu juiz. Atrapalhar o Drew. O Drew perder. Ponto. Assim. É o que eu falei. Não tem o menor problema o Drew virar campeão e o Punk tirar o título dele lá na frente. O Punk depois, tipo, se vingar dele. Se humilhar ele. Mas não. Mesmo ele ausente, meta e lesionado, ele tem que sair por sila todas as vezes contra o Drew. E muito provavelmente, quando ele for enfrentar o Drew, que muito provavelmente não será pelo título. Cara, vai ser o que? A primeira luta dele, individual, desde que ele voltou, porque ele só teve o Raw Rumble. Teve um combate numa Live Event aí com o Dominique, mas Live Event não conta. Primeira luta oficial dele, além do Raw Rumble. Mana a mana ali com o Drew. Será que ele vai perder logo na primeira? Dificilmente. Então, ainda por cima, ganha do Drew mesmo assim. Então, cara, é isso aí, gente. É isso aí. Né? Quem bateu palminha pro Punk lá, espero que seja feliz agora. Eu tô falando sério. Espero que seja feliz agora. Porque se falar pra mim que tá insatisfeito, é hipocrisia. Porque você sabia que isso ia acontecer. Hoje, a era é Cold Roads, Punk e Twitter. É engajamento. É redes sociais. Então, a WWE tem zero medo de fazer o Drew perder na casa dele. Por quê? Porque o Drew não é mais importante pra WWE. O mais importante pra WWE é o Punk em relação a ele. O Punk é quem gera os assuntos nas redes sociais. Então, ela não tá nem aí. Sacrifica novamente o Drew lá na Escócia contra o Priest. Tudo pra elevar o Punk mais uma vez. Né? Pra capitalizar em cima do Punk mais uma vez. Ah, eles vão ter uma rivalidade agora. Agora, não sei, vai voltar quando? Summer Summer? Sem valer nada? Só pela raiva? Aí, nesse evento, o Cold Roads ainda, depois que ganha da Jay Stiles de um jeito ridículo, né? O AJ Stiles todo medrozão. Não, desisto, desisto, desisto. E eu não tenho pena não, tá? Nem do Drew nem do DJ. Eu tô falando isso aqui como foi, mas não tenho pena não. Porque os dois renovaram. Renovaram sabendo disso. O Drew, ele tinha proposta pra ir pra o Elite pra voltar no All In, lá em Londres. Ele preferiu ficar na WWE. Eu espero que ele seja feliz aí com essas decisões. Então, não tem o que reclamar ali, o Drew. Né? Agora, o que aconteceu depois do Cold Roads? Só Lucicou e Bloodline foram pra ser do Cold Roads. Ou seja, gente, vamos ter aí, ó, de novo. Segunda-feira no Raw. Jugman Day começando, ficando no meio do show e terminando o show. E no SmackDown, Bloodline abrindo no meio e no fim do show. E novamente, Cold Roads contra Bloodline. Rivalidade, mais essa história. Né? Ainda, a gente, nossa, teve isso também. Semizen contra Gable, cara. Você pensa, não, vai ter uma conclusão nesse pay-per-view, né? Ou dessa vez o Woods vai ser decisivo pra fazer o Gable finalmente virar campeão. Ou ele finalmente larga o Gable e pronto. E aí, nenhum nem outro. Fica no 0x0 de novo. Ele não atrapalha o Gable, ele não ajuda o Gable. O Gable perde. Pronto, 0x0. Aí, vamos fazer aqui mais uma revanche. Dessa vez, lá no Canadá de novo. Lá no Money The Bank. Será que vai ter de novo? Sabe, eles repetiram a luta pra não trazer nenhuma novidade. Pra não sair do lugar. Não teve conclusão, não teve... Ok, não precisava ter conclusão, mas não teve nenhum próximo capítulo. Ficou exatamente a mesma coisa. O Alpha Academy não sabe se fica com o Gable ou se sai do Gable. Pronto. Pra que que teve essa luta? Pra que que teve essa luta? Os finais de todas as lutas foram broxantes desse pay-per-view, praticamente. Claro que teve fanservice lá pros escoceses, né? O Triple H pegou duas queridinhas dele da Next Chief e fez ganhar. E o Alprecht que ganhou também, outro queridinho dele. É o rei dos queridinhos, né, cara? É o rei dos queridinhos. O... Que mais que teve? Teve, então, lá as tags que ganharam. É... E é isso. Eu não vou comentar ponto a ponto do pay-per-view nem nada. Eu falei que se o Drew não ganhasse, eu nem falaria do pay-per-view. Estou aqui, pelo menos, dando um resumão aí do que eu penso. É... Comenta aí o que vocês acharam. Não vai mudar nada. Assim... É... E eu aconselho cada um de vocês aí, que está insatisfeito, continuar fazendo o mesmo assim. Não fica se estressando com o WWE, não. Se tiver algo mais interessante pra você ver, assiste. Depois, às vezes, um resumo ali no canal da WWE. Ou assiste um podcast aqui, né? O ruim é produzir conteúdo ao longo da semana, né? Você está vendo que eu diminui a frequência pra um vídeo por dia, porque... É... Tá faltando conteúdo. Tá faltando... O que? Esse último mês é o grande... A grande manchete é a Liv Morgan agindo como uma piranhona, né? Então, assim... Complicado, né? Vamos ver. Tem aí esse mês agora aí pra vir o Forbidden Door da All Elite, né? Provavelmente vai mais uma vez massacrar a WWE em qualidade, mas vai ter gente aí mesmo assim querendo defender a WWE, porque sei lá, porque pegou mais audiência ali dos jovens Teams, né? O NXT da CW ali, né? Do teste de DNA ali, das novelas, né? O pessoal... Tem gente que defende com as identidades ali. O NXT dos Trappers, né? É brincadeira, meus amigos. É brincadeira. É brincadeira.